Rá, rá, rá Quem não acredita em ter Ou em disco voado Mas hoje vai pagar pra ver Nas ruas nave decolou Mas tela eu dispasse ou nave E os farol não deixa ver Quem é que tá dentro da nave Não dá pra ver com os vidros fumê Mas tela eu dispasse ou nave Tá curioso pra saber Quem é o piloto da nave Meus cara preta vai dizer Unidade boy Tá curioso pra saber Quem é o piloto da nave Unidade boy Tô de rolê pela cidade LED branco esparrado Tipo disco voado Os graves disparam da nave E as dona admirou As nave invadiu a rua As dona pira e quer saber No salve eu tô fechado Junto com a equipe GC Diário 20 é mais bonito O que destaca na balada Brilha no escuro Tilos de rosa cromada Mas tela eu dispasse ou nave Tá curioso pra saber Quem é o piloto da nave Meus cara preta vai dizer Unidade boy Unidade boy Unidade boy Unidade boy Unidade boy Unidade boy Tô na BR E os pneus queimando o asfalto Há mais de cem Vixe, cê tá ligado Meu carro é de malandro E as periga cresce o zóio Só grava e dinamite Inveja os playboy Altos cara preta disparando os alar Avisa que eu cheguei Que eu tô de nave na cidade Espaço na va É mais bonito e compensada Brilha no escuro De longe Rota cromada Não acreditaria em ter Ou em disco voador Mas hoje vai pagar pra ver Nas ruas na vida decolou Mas tela eu dispasse ou nave E os farol não deixa ver Quem é que tá dentro da nave Não dá pra ver com os vidros fumei Mas tela eu dispasse ou nave Tá curioso pra saber Quem é o piloto da nave Meus cara preta vai dizer Unidade boy 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 Um grande Unidade boy Legenda Adriana Zanotto